Veja essa imagem, quase 100 gramas de mussarela equivale a praticamente meio quilo de tofu. Eu costumo dizer que o ponto bom do tofu é que não tem gosto, a parte ruim é que não tem gosto. Ou seja, se você souber fazer, vai ficar bastante saboroso, se você não souber fazer, talvez fique ruim. Mas isso é uma brincadeira, porque na realidade eu particularmente gosto de linatura, como muitas pessoas também gostam. O fato aqui é que a gente está comparando a mesma quantidade calórica e veja a diferença de volume que a gente tem. Isso é muito comum quando a gente ir no consultório, orienta uma mudança alimentar para alguém e essa pessoa fala assim Poxa, mas eu fiquei aqui com um prato muito maior do que eu comia antes e eu te procurei para emagrecer. Só que o que ocorre que a pessoa às vezes não percebeu, isso a gente precisa deixar explícito nessa orientação, é que a gente fez uma troca de alimentos, então ela vai ter um volume maior de comida, porém com menos calorias. Então isso ajuda muito no processo de ter um prato cheio, mas comer menos calorias. E um ponto importante que a gente tem que ver no consumo dos queijos, se a gente usar a tabela TACO, a tabela de composição brasileira de alimentos, e fizer uma média dos queijos, a gente vai ver que ao consumir o queijo, das calorias dele, 70% são de gordura e dessa gordura 70% é saturada. Então é um produto que para os níveis de colesterol pode causar um estrago razoável e pode causar um estrago também para a resistência à insulina. E além disso, a gente tem uma condição que é a carga calórica. Muitas pessoas comem pequenos pedaços ao longo do dia e a pessoa não percebe que ela ingeriu 500, 600 calorias com queijo. Então é muito mais fácil ganhar peso se a gente não está percebendo que é um alimento de alta densidade energética e calórica. Isso tudo é interessante porque aparece nos exames laboratoriais, a gente consegue trabalhar e treinar para ver isso. E se você tem interesse em aprender, fica o meu convite aqui para participar da nossa formação em avaliação metabólica e nutricional com a interpretação avançada de exames laboratoriais e a nossa nova turma começa em março. As informações estão no link da Bill.